A estação total nova da Geomax é a ZON10 Ela tem 2 segundos de precisão Ela tem um ótimo preço Ela tem conexão Bluetooth para o X-Pad Daqui a pouco eu vou mostrar E ela tem o display duplo Conexão mini USB e uma conexão SD Você olhando assim, ela é uma estação normal Aquela estação antiga, não é moderna, nada Produto de excelente qualidade É do grupo Hexagon, da marca Geomax E agora que acontece a magia O tablet você conecta no software X-Pad Você acha que você tem uma estação total simples E ela é uma estação total que roda BIM Olha só, aqui está o stand da Geomax em BIM Visualização 2D e 3D Aqui ele está iniciando as configurações da estação total Ele coletou uns pontos aqui com a medição sem prisma E agora ele vai fazer um stakeout Ele vai fazer uma locação Olha, ele já mostra ali Onde ele tem que virar a estação Ele está virando a estação Olha lá Está calibrando O legal é que você tem um visual muito intuitivo aqui Já mostra a distância O X e o Y aqui está legal Ele já deu uma locada aqui Beleza, mostrou o procedimento de locação E ele está vendo ali Se está perto do ponto Se está não Ele está vendo para onde está apontando a estação total Aqui você pode ver o seu trabalho Você pode ver o survey Para você coletar pontos Colocar pontos Aqui você pode trabalhar com superfície Você pode importar uma superfície E colocar aqui E carregar essa superfície Fazer uma locação de uma terraplanagem, por exemplo Tem um módulo de rodovias também É esse daqui Esse programa do Xped Ele tem uma função CAD Então aqui você pode Coletar pontos Coletar pontos já com a linha ligada Fazer arcos Pode fazer tudo aqui, sabe? E o legal é que esse software aqui Serve para todas as estações que ele tem E serve também para o GPS deles Aqui tem uma biblioteca de códigos Que daí você fala assim Ah, eu vou trabalhar com meio fio Então meio fio ele usa linha Digamos Ah, e daí você pode configurar também A layer, a descrição, a cor Isso daqui se você for caprichoso E começar o teu serviço Com tudo configurado Você pode Você tem um produto final Que você não precisa praticamente Nem fazer acabamento Você põe só o rodapé ali E já está tudo pronto Você pode exportar de diversos formatos Vou mostrar aqui um pouquinho Os formatos para vocês Tem o formato do Xped Office Que é o Xped do computador DXF, GSI, LAN, XML Tem um formato que você exporta também para o Google Se você estiver trabalhando com o GPS Quando você tem a opção de exportar direto para a nuvem Então se o tablet ou o smartphone estiver com a internet Você já faz o upload direto para a nuvem Você não precisa do cartão SD De nada Você pode importar também Se você quiser importar um Por exemplo, um desenho do AutoCAD Que já tem os pontos para fazer locação Você importa ele em DWG ou DXF Importa em texto E vários outros formatos Então assim Você está com uma estação total Uma estação total de entrada Que você acha que ela é uma simples estação Com visor antigo Aí você conecta ela no tablet E você tem a Smart Station Que eu digo Eu acho que é uma Smart Station É tipo um smartphone Porque isso aqui é muito legal Você está com um smartphone Ou você que você está com a palavra E aí E aí E aí Obrigado.